Essa novinha que tá na borrada, gosta de vaziozinha Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Não vai ser decada, você vai na pica, vai sua bunda, sua vadia Essa filha é do Paco Leão, gosta de vaziozinha Essa novinha que tá na borrada, gosta de vaziozinha Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Esse é o rap, não vai ser decada, não vai ser decada Fica sentando em cima da piroca, vai sua bunda, sua vadia Fica sentando em cima da piroca, vai sua bunda, sua vadia Fica sentando em cima da piroca, vai sua bunda, sua onda Tchau, tchau.